Final de ano, Natal, Ano Novo, é uma oportunidade também que os comércios oferecem para a população, que é o emprego temporário. E ainda tem a oportunidade de dar para essa pessoa um emprego fixo, porque aqueles que se destacam acabam ficando, acabam permanecendo nesse emprego. A gente vai conversar com a Mariana Moraes, que é aqui da loja, do Centro de Rolim de Moura, que vai falar um pouco mais sobre essas oportunidades que surgiram neste ano de 2021. Mariana, uma oportunidade. E como é que foi esse ano? As pessoas procuraram para essa vaga de emprego temporário? Como é que foi aqui? Teve muitas procuras, assim como todos os anos. Algumas pessoas acabam sendo efetivadas, depois dessa correria toda que a gente passa. É muito bom a gente ver que o comércio movimenta bastante e ajuda bastante as famílias que estão procurando emprego e tudo mais. Aqui na loja, chegou a contratar quantas pessoas? Aqui na loja, nós contratamos algumas. Se eu não me engano, foram três vendedoras contratadas para o período. E depois a gente vê se vai ficar, como que vai ser. Vai depender do desempenho delas? Depende do desempenho e da demanda também. Quanto mais a pessoa se destaca nas vendas, no desempenho dela, na venda, o pessoal dela também, a gente vê bastante o esforço. Então, quanto mais se desenvolve assim, a gente consegue manter depois. Olha, geralmente a gente vai mesmo de acordo com a conversa, na hora da entrevista, a gente dá uma olhadinha no currículo, vê se tem experiência. Se não tem, às vezes a gente vê se tem algum curso extracurricular, né, que é bastante bem visado, né, quando as pessoas têm cursos. É muito bom, inclusive, assim, para os jovens hoje, é muito importante eles fazerem. Já começa a pensar no que vai querer, já faz os cursinhos, que daí quando você chega nos 18 anos, final de ano, tem oportunidade, você vai conseguir aí, né, se destacar diante dos currículos. Cerca de um em cada quatro empresas, 23%, planeja contratar temporários para auxiliar no fluxo de vendas no Natal. As novas vagas envolvem também contratações fixas para repor as perdas causadas pela pandemia do coronavírus. Sim, preciso assim. Isso porque o movimento aumentou? Sim, aumentou. Daí nós precisamos ter mais pessoal para poder estar ajudando, colaboradores. Isso para vocês acaba sendo importante porque é sinal que o comércio está aquecido? Sim, o comércio está aquecido, a gente está com bastante trabalho, graças a Deus. Para que você chegará a contratar quantas pessoas? Duas temporárias, né? E essas pessoas, se elas se destacarem, elas têm a possibilidade de continuar ou é só nesse período mesmo? Não, com certeza sim, né? Diante do cenário positivo, fica o alerta. Os candidatos que procuram ingressar no mercado de trabalho devem investir em qualificação para aumentar a chance de serem efetivados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí